Está a fim de ganhar uma grana extra? O TikTok te ajuda. Baixe o aplicativo. Abra a página da campanha e insira o código de convite que está aparecendo na tela. Viu como é fácil? Não perca mais tempo e baixe agora. Link na descrição. Amiga, eu vou tomar um banho rapidinho, tá? Tá bom, vai lá, eu te espero aqui. Amiga, estou indo tomar banho. Não assumi. Olha a beleza. Quem prefere um bicho do mato? Sabia que garrafa de vidro é feita de vidro? Porém, garrafa pet não é feita de pet? Eu quero a tua irmã. Não quero mais não. E sabe por quê? Tua irmã parece fruta quando cai do pé, mano. O caba tem que lavar pra comer. Ah, é? E tua mamãezinha? Que é dez. Dez não, ela é doze. Doze inferno. E aquele satanás da tua mãe que é tão feio que o teu pai leva ela pro trabalho só pra não dar beijo de despedida. Vai chorar? O corudo da tua mãe é tão feio que se tivesse passando Dragon Ball na televisão e ela passasse na frente, o Goku fazia três pedidos. E o RG da tua mãe, que foi confundido com uma carta de um Yu-Gi-Oh. E a tua? A praga era tão feia que quando ela nasceu quem chorou foi o médico. Filho de rapariga, deixa só meus quatorze irmãos saber que tu tá escolambando a nossa mãe. Quatorze. Quatorze irmão. Eita, pai. A tua mãe não deixava nem a minhoca ficar mole, né? Falouzinha. Ei, irmão, parou. Fala mais da minha mãe não, viu, meu irmão? Não me chama de irmão não, brother. Fala mais da minha mãe. Fala mais da minha mãe. Fala mais da minha mãe não deixava nem a minha mãe. Fala mais da minha mãe. MAMA? Amiga, quanto tempo que eu não tive? O que você fez na sua cara? Você reparou? Eu fiz uma leve harmonização facial. O doutorado, tu me fez um ótimo trabalho, você não acha? Tá maravilhosa! Eu com minha mania de deixar o celular em qualquer lugar, saindo da lotérica, o menino passou com um iPhone na mão, eu olhei pra mão do menino, botei a mão no bolso, não senti nada, respirei fundo, esperei, ele já tava mais à frente um pouco, eu disse, pega ladrão! Corri, 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 que não cheguei perto dele. Eu falei, menino, ladrão aonde? Diga aí que eu vou correr atrás dele. Eu disse, uai, botei a mão no peito, senti o celular. Eu disse, menino, deixa pra lá que Deus abençoe, eu compro outro depois. Hahaha... 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 Mamãe, a senhora tem dinheiro pra me dar? Por o que você quer? É pra ajudar o senhorzinho que tá gritando ali na rua! Ai, que jazzo lindo! Minha filhinha tem um coração enorme! Que orgulho, que orgulho! Mas o que é que ele tá gritando? Olha o picolé! Crianças! A Caio tá sozinha! Vou infernizar ela! Amor! Ai, sai fora que eu já não tô assim não! Hoje não! Eu vim comprar um caldo de cana com aquele sujeito ali Ele me disse Você quer de quatro? Ele disse, pera aí rapaz, tá falando o que? Ele tem de cinco também, hein? Eu disse, ah, bom! Não viagem não, hein? E aí filhão, e aí? Reprovou em quantas? Nenhuma, pai! Como assim? Eu passei! É o quê? É que eu fui bem nas provas! Chega! Mas pai, eu passei! Ô seu moleque, na sua idade eu quero de recuperação em cinco matérias! É o quê? Você é um desgosto pra nossa família! Eu não sei o que tá... Deixa eu mandar uma mensagem de carinho! Uma mensagem de carinho, vai! Oi gente, bom dia! Já tomado no close! Ô! Gente, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, que eu tô agora no ensaio de fofo... Ô meu Deus do céu! Rudeou, rodeou, rodeou, caiu dentro do meu toba! É mãe, um cardiologista morreu, né? E no velório dele, tava todo enfeitado sobre a profissão dele. Aí um amigo dele chegou no velório, viu aquele enfeite todo, começou a rir. Aí o povo falou, por que que você tá rindo? Ele era cardiologista, tá todo enfeitado de coração. Tô imaginando no meu enterro, que sou ginecologista. Obrigada pelo encontro, foi muito legal hoje, viu? Imagina, espero que a gente possa sair mais vezes. Ufa! Já não tava mais aguentando. Esqueci minha bolsa. Nossa! Puta, o que que ela quer? Não vou abrir nem a pau, eu te amo também. Te amo! Pô, vamos dar um rolê esse fim de semana, sei lá? Mano, não vira. Por que não vira? Tem alguém atrás de mim? O que que foi? O que que tá acontecendo, caralho? Tá acontecendo nada, tio? Tá louco? Vixe, sai, nóia! Você tá loucão, loucão? Oi, você pode pegar uma bolinha invisível que tem nessa sacola aqui? Pegou? Agora você vai jogar, peraí. Pode jogar. Você diz que tá comigo, eu falo que acredita a falsidade e consumiu nóis. Cheiro de indireta pesada, misericórdia! Cala sua boca! Ô, desculpa, desculpa, desculpa. I'm sorry. Ô, não! Dá um soco na minha cara. Por que que você não dá um soco na minha cara? Eu tô aqui, marido. Ó, eu vou dar um soco em mim e conta pra você, tá? Ó, lá vai. Ai, caralho! Ô, mano! Foi nada, não! Eu estudava no colégio de freira. Uma vez uma freira chegou pra mim e falou assim, pega um pote de viro que tá no auditório e leva na minha sala, por favor. Falei, tá bom. Cheguei lá, peguei o pote de viro e reparei que ele tava todo sujo, empoeirado, com tê de aranha, com um pozinho cinza dentro, com umas folhas secas. Falei, vou limpar antes de entregar. Lavei ele todo, joguei sujeira no ralo da pia e fui entregar. Assim que eu entreguei, ela falou assim pra mim, cadê os ramos bentos que estavam aqui? Eu falei, cadê o quê? Aí eu já sabia que tinha feito bosta. A bosta já se instaurou no ambiente. Aí ela falou assim, os ramos bentos é o galinho seco, o pozinho cinza que o padre usa pra benzer os fiéis no domingo de ramos. Aí eu falei assim, era bento? Era? Era? Tinha benção, né? É, o padre benzer foi com a vál de Deus. Ah, hum... Já me imaginei ardendo no mármore do inferno. Ela completou e falou assim, foi benzido pelo padre Frederico III que não está nem mais entre nós. Já me imaginei chegando no céu e sendo recebido pelo padre Frederico III. Ele ia falar assim, ah, foi você, né? Foi você que deu um trabalhão pra benzer aquilo tudo? Foi você... Desce! Desce! Você vai pro inferno. Não entra aqui, não. Saí da sala e falei, desculpa, meu senhor. Não sabia que era coisa sua. Aí eu falei, pede desculpa pro padre pra mim. Saí de lá, quase tropecei num degrau. Pensei assim, o padre não me desculpou. Qual é, Cleitinho? Desce aí, Zé. Ah, Zé, está tirando, hein? Ó, ó, escuta. Que que esse cara tá batendo palma aí, meu filho? Nem é meu aniversário. Meu aniversário é de... Brinca não, Cleitinho. Ô, Cleitinho. Ô, Cleitinho. Peguei um. No Zé, mataram o Cleitinho, man. Cleiton. Carai, viado. Eu falei pra sua mãe que eu ia te deixar em casa, zon. Peguei o outro. Fico me perguntando como seria a minha vida se eu tivesse feito outras escolhas. Você estaria se perguntando como seria a sua vida se tivesse feito outras escolhas. Brrra... Brrra... Transcrição e Legendas Pedro Negri